Vibra, vibra caracol 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 Vibra caracol Vibra caracol Vibra caracol Vibra caracol Vibra com satisfação Que os filhos do teu sol Sentem no peito orgulho e emoção Teu lindo manto azul celeste Que com orgulho o povo veste Sobre as nuvens do arrebão Te ofertamos nossa vida Esse mortal terra querida Vibra, vibra caracol Vibra, vibra caracol Vibra com satisfação Que os filhos do teu sol Sentem no peito orgulho e emoção Vibra, vibra caracol Vibra com satisfação Que os filhos do teu sol Sentem no peito orgulho e emoção